São 10 da noite e os atletas da equipe olímpica do Egito terminam o treinamento. Os exercícios começaram após o pôr do sol, já que a maioria aqui é muçulmana e precisa se alimentar antes do esforço físico. Este ano, os Jogos Olímpicos coincidiram com o Ramadã, o mês sagrado do Islã, trazendo uma aprovação para os esportistas. Encontraram o equilíbrio entre a fé e a paixão. Não vou jejuar nos dias de competição. Observarei o Ramadã, exceto por estas datas. O nosso líder religioso disse que se o jejum tem de durar mais de 16 horas, então é permitido não fazer. Nem comer e nem tomar água entre o amanhecer e o entartecer, prática complicada de conciliar com esporte de alto nível. Por isso, alguns países como Marrocos, Argélia e Egito autorizaram os atletas a descartar o jejum. Reduz as forças, diminui a motivação e a energia. Isso pode significar perda moral para eles e para os países deles. Para evitar isso, a alimentação foi permitida. Cerca de 3.500 atletas de confissão muçulmana participam de Londres 2012. Vários países pediram o adiamento das datas dos Jogos, mas o Comitê Olímpico Internacional se recusou a aceitar. Mesmo assim, os organizadores levaram em conta alguns pontos. Os restaurantes da Vila Olímpica vão ficar abertos 24 horas todos os dias. Desta forma, é possível comer a qualquer hora. Os Jogos Olímpicos terminam no dia 12 de agosto. Com o sem medalha, os atletas muçulmanos voltarão para casa ainda a tempo de celebrar o fim do Ramadã, no dia 19 do mesmo mês. O que é isso?